Mas eu gostaria de registrar que a matéria que trago aqui é uma matéria que tem consumido boa parte do seu mandato, do seu tempo, porque V. Exª é um estudioso da questão econômica do país, tem críticas importantes a serem consideradas e eu tenho, estou recém-chegado na casa, tenho procurado dar uma contribuição no sentido de fazer com que o nosso trabalho aqui possa ter uma sintonia com os anseios da sociedade brasileira. Este ano, por exemplo, entrei numa luta, numa batalha, a Presidenta Dilma adotou uma série de medidas e tomou atitudes fortes no sentido de baixar as taxas de juros. Parecia que isso era um tema intocável. A Presidenta Dilma começou a questionar, começou a perguntar, começou a cobrar e, com pouco tempo, nós já vimos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, mudando as taxas de juros. E o questionamento que fica é por que não mudaram antes? Inflação sob controle, em queda, o Brasil numa situação bastante diferenciada de um passado não muito distante e o certo é que, com várias tentativas, as mudanças das taxas de juros foram acontecendo, muito longe ainda do que deveria ter ocorrido. Algumas tentativas de disfarçar essa queda aconteceram, cobrando taxas. Eu mesmo entrei com um projeto de lei proibindo cobrança de algumas taxas para o cadastro, que, de certa forma, substituiria contabilmente nos bancos os ganhos ou as perdas. E eu venho à tribuna do Senado hoje, senador Requião, que preside essa sessão, para falar que nós estamos agora diante de um grave problema. A taxa Selic, ela, obviamente, passou por mudanças em 2008, que era de 11,25%, agora está em 8% em julho de 2012. A TJLP, que era em janeiro de 2008, 6,25%, agora é de 5,5%. E o problema é que os fundos constitucionais do Norte, no caso, os fundos constitucionais do Norte, Centro-Oeste e Nordeste, eles têm um mecanismo de prefixação das suas taxas. E agora deixaram de ser competitivos. Com a queda dos juros, com a queda da Selic e da TJLP, não tem sentido mais pegar empréstimos daquilo que a Constituição, no seu artigo 3º, estabeleceu. Não tem sentido, hoje não é atrativo você pegar recursos a partir dos fundos constitucionais. E eu queria trazer ao plenário do Senado, porque acho que está passando da hora de termos uma mudança nas taxas de juros cobradas. Sou do Norte, estou falando do FNO, mas tem o FCO e tem o FNE. Quando foram criados na Constituição, a Constituição estabeleceu os fundos constitucionais e deu a eles uma prerrogativa de reduzir as desigualdades sociais e regionais. Desde a sua criação até a medida provisória de 1988, de janeiro de 2000, a medida provisória 1988-16 de janeiro de 2000, os bancos administradores dos fundos constitucionais, atendendo ao disposto na legislação, estabeleciam eles mesmos as condições para concessão de financiamento. Quer dizer, os fundos, as regras estabeleciam que os bancos levariam em conta as peculiaridades regionais. O Nordeste levaria em conta a realidade do Nordeste, o Centro-Oeste levaria em conta a realidade do Centro-Oeste e o Norte levaria em conta a realidade do Norte. Com a edição dessa medida provisória e depois pela Lei 10.177, de 2001, os encargos financeiros foram prefixados, sem a indexação anterior à TJLP. E aí nós temos hoje uma situação que não considera as diferenças e peculiaridades interregionais e dá um mesmo tratamento, ou seja, dá um tratamento injusto às três regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O Brasil tem experimentado mudanças importantes no Centro-Oeste. De outra maneira, com o governo do presidente Lula e com os investimentos da presidenta Dilma, tem experimentado mudanças importantes no Nordeste. Não é diferente no Norte, mas são regiões bastante diferentes. E eu queria dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que atualmente, a partir de 1º de janeiro de 2008, os encargos financeiros dos fundos constitucionais de financiamento, definidos primeiramente pelo Decreto 63-67, de 2008, e ratificado pelo inciso 3º do artigo 45 da Lei nº 11.775, de 2008, estabelecem as seguintes taxas. São prefixadas, senhor presidente, e desatreladas da TJLP. Então, operações rurais, mini-produtores, começa com juros de 5% ao ano e vai para grandes produtores até 8,5% ao ano. As operações industriais, agroindústrias e turismo, microempresas, começam com 6,75 e terminam com as grandes empresas de 10% ao ano. Um juro absurdo, mesmo para os fundos constitucionais. Operações comerciais serviços, começam com microempresas de 6,75 e terminam com empresas de grande porte de 10%. Tem um tratamento diferenciado, destinados, quando o financiamento é destinado para regularização e recuperação de áreas de reserva legal, com 4% de juros ao ano. Queria aqui ressaltar que o governo federal vem adotando, então, uma série de medidas de incentivo à produção. Agora mesmo, vamos apreciar a medida provisória Brasil Maior, vamos apreciar a medida provisória que desonera a folha de pagamento, no sentido de aquecer a economia, de gerar emprego e estimular o empreendedorismo no Brasil. Mas a situação que nós temos hoje é do governo buscando reduzir os encargos e impostos, num esforço que permita a retomada do crescimento econômico em níveis que o Brasil precisa e a população brasileira, o povo brasileiro espera. Possibilitando que a indústria e os demais setores ampliem a carteira de investimentos, principalmente aqueles voltados ao aumento da produção industrial e a infraestrutura, destacando-se a investida do governo no sentido de diminuir as taxas de juros. Volto a repetir, no BNDES. E aí, a situação que nós temos hoje é que as taxas de juros oferecidas pelo próprio BNDES são menores do que as oferecidas pelo Banco da Amazônia, que aplica os recursos do FNO. E eu queria, então, por fim, dizer que com a taxa Selic nos níveis de hoje, a taxa Selic hoje, ela tem uma taxa menor do que os juros cobrados na aplicação dos recursos estabelecidos na Constituição para o Fundo Constitucional do Norte, o FNO. As taxas que nós temos hoje do FNO são praticadas de 5% a 8,5% ao ano nas operações rurais e de 6% a 10% ao ano para as demais operações. E isso tira completamente a competitividade dessa fonte de recursos, de geração de emprego, de investimentos, que movimentou, nos últimos cinco anos, mais de 15 bilhões de reais. Então, eu tenho procurado falar com as autoridades do Banco da Amazônia. Há uma expectativa de todo o Norte brasileiro, todos os estados, todos os empreendedores, quem tem algum empreendimento e paga hoje sua prestação, aqueles que querem fazer um empréstimo e ajudar o Brasil a retomar o crescimento, para que se tenha uma redução de, no mínimo, para o rural, de 5% para 4%. Isso para o mini produtor, de 5,5% para 4,5% para o pequeno e para o grande, de 8% para 6,5% para que o FNO volte a ser atrativo e competitivo. Tem uma comparação também que eu queria trazer, senhor presidente, para as propostas no setor rural, as atuais propostas no setor rural. Para o mini produtor, então, 5%, nós estamos propondo que os encargos sejam de 4%. Do pequeno, de 6,75% para 4,5%, do pequeno e médio, de 7,25% para 5%, do médio, de 7,25% para 5,5% e do grande, de 8,5% para 6,5%. E aqui, uma comparação para o setor não rural, que é muito importante. A Amazônia também, e lamentavelmente na maioria dos estados, não é o caso do Acre, que tem tido uma proposta, uma política continuada, que se busca fazer um planejamento. O governador Tião Viana tem feito investimento em todos os municípios do Estado, tem ajudado a desenvolver o setor, a economia acriana, levando adiante o trabalho começado pelo governador Binho, que eu tive o privilégio de estar bem no início desse trabalho. O governador Tião Viana tem feito um esforço enorme na infraestrutura do Estado, nas cidades. E o que nos falta no Acre é a maior aposta do setor produtivo, dos empreendedores, e para isso nós precisamos ter o Banco da Amazônia sendo um sujeito da condição desse processo. Com as taxas de juros cobradas hoje, ele deixa de cumprir essa função tão importante. Então, para o setor não rural, micros, por exemplo, sair dos atuais 6,75%, que não é atrativo. A TJLP, como eu falei há pouco, é bem menor. E trazer para encargo de 5%. O pequeno de 8,25% para 5,5%. O médio de 9,5% para 6% e o grande de 10% para 8%. Se nós fizermos, tivermos essas alterações, nós vamos estar dando uma contribuição para a retomada do crescimento do país e especialmente para uma consolidação de uma política de crescimento sustentável na Amazônia. 75% do crédito que circula na Amazônia vem dos recursos do FNO. E hoje, eles estão praticamente proibidos se operar os créditos do FNO por conta dessa disparidade que nós encontramos entre a realidade de hoje, taxa Selic, TJLP e as taxas de juros cobradas na aplicação dos recursos do Fundo Constitucional, especialmente o FNO. O Banco da Amazônia tem uma clientela de 27 mil usuários, aumentou em 25%, e isso vale o registro dizer que no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, o número de agências na região. O Acre mesmo agora acaba de ganhar uma agência em Plaço de Castro, renovou completamente as instalações em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, e eu não tenho nenhuma dúvida que esse ato do governo federal, da presidenta Dilma, que precisa ser feito no entendimento entre o Ministério da Fazenda e o Ministério da Integração, é a atitude mais importante para a Amazônia para que esse esforço de retomar o crescimento econômico do Brasil possa acontecer. Então, senhor presidente, eu encerro minhas palavras. Só falando aqui da tribuna do Senado, que é muito importante que o ministro Fernando Bezerra, que o ministro Guido Mântega, possam imediatamente, junto com a decisão da presidenta Dilma, baixar o custo do dinheiro aplicado pelo FNO, pelo Banco da Amazônia, os recursos do FNO na Amazônia, para que se retome os investimentos e a geração de emprego, não só no meu estado do Acre, mas também em toda a Amazônia, e com isso darmos uma contribuição para a retomada do crescimento econômico e sustentável no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Mais do que isso, senador. O interessante seria que os tomadores desses recursos pudessem quitá-los, trocando por empréstimos com valores atualizados. Como se está permitindo que os credores dos grandes bancos, dos financiamentos impagáveis, possam fazer? Não só os novos, mas a correção do peso absurdo em que se transformou em empréstimos já constraídos. Senador. Muito obrigado. Eu incorporo a sugestão de V. Exª ao meu discurso, porque entendo que é da maior importância. Como eu falei, 75% de todos os investimentos que ocorrem na região norte do país decorrem de recursos oriundos do FNO, do Fundo Constitucional, criado aqui pela Constituição, e a aplicação desses recursos hoje deixou de ser competitiva. A geração de emprego está diminuindo na região e é mais do que justo que aqueles que contraíram empréstimos, como o V. Exª está sugerindo, ainda nas regras anteriores, com juros absurdos, inaceitáveis e que agora, certamente, espero que seja imediata a posição do Governo Federal, possam também migrar para juros que sejam razoáveis.